E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat 11, Torre Clássica aqui com o Baraka pra gente ver a história final dele. Mano, eu acho que o Baraka é o personagem que eu menos tenho skin diferente, eu devo ter umas 4 ou 5 diferentes só, não sei porque eu não ganho muita skin do Baraka. Eu acho que a mais legalzinha que eu montei foi essa aqui, então vamos lá, eu já fiz um vídeo com o combo básico do Baraka que dá 21 golpes, um bagulho bem fácil, dá 21 golpes, o Baraka é meio roubadão. Vamos dar uma olhada nele aqui, jogando agora de verdade e ver qual é que é desse bagaquinho. Tem duas intros também e duas finalizações pra ele. Ah, essa é a intro padrão. O que eu mais tenho de diferente do Baraka são aquelas máscaras, aqueles capacetes dele, mas são meio esquisitos também. Ih, tá marcado ali, velho. Ué, que estranho, né, velho? Por que que vem marcado o... Mano, estranho. Toda vez eu acabo de fazer o vídeo dos combos, eu venho pra torre clássica e não ficam marcados os golpes. Por que dessa vez ficou? Que estranho. Tem essa de... Não posso deixar marcado muito tempo não, senão eu nunca aprendo. Putz, agora ferrou, né? Agora eu já esqueci qual que é o... Meu Deus! Esse golpe aqui é muito bom, velho. Ah, Jade, você demorou 50 anos, né? Ela atrasou pra levantar, velho. Sério? Sério? Esse golpe também de projétil dele é muito bom? Baraka é meio apeluzinho, hein? Por isso que é direto apanho pra ele. Fight. Ah, se fuder, vou fazer isso aqui, desgraça. E não essa merda, essa bandeira inútil. Acorda. Não! O Rajad. O ele? Então, eu ia falar... Eu tenho aqueles... Eu tenho uns capacetes pra ele, mas uns capacetes muito feios, mano. Você tá doido. Uns capacetes muito feios do Baraka aí, nem vira colocar. Ih, não tem... Ixi! Traz baixo, traz triângulo. Eu falei que o Baraka, eu quase não tenho coisa pra ele. Eu não tenho nem o segundo fatality dele. Vou ter que pesquisar aqui pra fazer no próximo. Fatality. Fatality. Baraka. Baraka. Qual que é o outro fatality dele? Eu não sei. Agora que eu vou ter que pesquisar aqui pra fazer no próximo. Eu não faço a mínima ideia qual que é o fatality dele. Ixi, achei que eu tinha liberado o fatality de todo mundo já. Geek Mix. Todos os fatalities. Pronto. Ó, perfeito. Melhor canal de Mortal Kombat do Brasil. É mais fácil porque eu fiz o vídeo de fatalities com comandos. Aí dá pra eu já ver aqui certinho os comandos do personagem específico. Vamos ver aí a intro dele. Intro diferente, pelo amor de Deus. Ah. Que saco. Deixa eu só ver aqui o fatality pra... Pra tentar decorar. Bora. Fight! Eu errei o começo, por isso que deu 20 golpes e não 21. Oh, oh. Ixi, tá doidão esse... Kung Blau. Toma, Christian Blau. Pimba. Corda. De novo. Mas é trouxa mesmo, né? Esse golpe dele traz frente X. É bãozão. Não tem nada que o Baraka fala. Fight. Me pegou. Sai fora. Vai dar 21? Deu 21. Toma. Tá doido? Nossa. O que é isso? Kung Blau usou um poder ali? O que foi isso? What the fuck? Finish him. É... Deixa eu ver. É traz frente. Traz frente. Traz X. De perto. Ui do NIT. Esse fatality é horrível e ruim. Não curto ele não. Nossa. Sem graça de tudo, velho. O outro é muito mais da hora. Ele arranca o cérebro do maluco e come, velho. Esse fatality é bem sem graça. Parabéns por quê? Ah! 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 What? What? Eu já fiz o fatality do baraco. Por que eu não ganhei? Tá bom. Agora ganhei. Agora não preciso mais ver. Nunca mais. Eu acho que talvez era o único que faltava o fatality. Bom, vimos dois fatalities. Agora a gente vai ver finalizações. Espero que mostre as duas, né? Porque na Jade não mostrou. Geralmente não mostra. Olha isso. A intro da Frost. Ah, mano. Por que que ele só entra com a mesma intro, merda? Round 1. Fight. Eu tô fazendo certo o jogo. Não me trola. Tá doido esse golpe aí? Muito roubado, mano. Eu tô fazendo certo o jogo, mano. Bom. Pelo menos eu tô na vantagem na próxima. Com certeza eu vou ganhar essa e ela não tem feral glow na próxima. Se ferrou. Frost. Se ferrou. Ai. Não mexeu com o bagaquinha, não. Ah, eu tava defendendo. Jogo de corno. Bica. Toma. Você é fraco. Você é fraco. Round 2. Fight. Oh, ai, ai. Por que que ela não foi pega? No pulo do gato. Não. Esse golpe da Frost é chato, hein, mano. Que ela sai usando o rodopio do peão do baú, velho. Peão do baú. Tá bom. Toma na boca. O legal das finalizações é que dá pra ver o personagem certinho. Fica da hora. Próximo, Johnny Cade. Última chance de intro diferente e finalização diferente. Ah. Credo. Meio chato essa intro, hein. Curdi não. Prefiro a outra, vai. Deve ter alguma mais legal que eu não tenho. Ainda não? Que dor. Oh, 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 Johnny. Um brazo. Ficou pistola. Que isso? Ficou pistola. Só que eu tomo umas furadinhas na boca. Ficou pistola. Tô curtindo o Barak, hein. Tem personagem que é gostoso de você jogar. Você se sente bem jogando, você se sente confortável. Os combos saem de boa. Eu não preciso ficar pensando muito na hora de fazer as coisas. E o Barak é um deles. Porra de bandeira. Peidou nas cuecas, né? Uh. Mordidinha no joelho. Toma, bomba. Acorda. Toma. Uh. Vai tomar outra bombinha. Bombinha de gelo. Toma. Hum. Eu abaixei, mas eu levantei. Eu ia dar o gancho. Tá bom, velho. Tá bom. Pau. Outra bombinha aqui, ó. Ai, não tem mais coisa. Eu não quero dar Brutality. Eu não quero dar Brutality. Tô com medo de dar Brutality. Toma. Vamos terminar com o agarrãozinho, velho. Toma. Agora ele mordeu o braço. Que delícia. Ah. Finalização igual. Que chato. Pelo menos vimos uma intro diferente. Milagre. Milagre. Fica um meio aleatório, né, velho? Fica um meio aleatório. Vamos agora pra crônica. Será que a gente consegue dar um pau nela de primeira? Morder essa careca da crônica. Que? Doi, careca. Cês sabem que eu não gosto de uma minha cagueca. O que será que é maior? Meus dentes ou a cabeça dessa crônica? Desgraça. Vem, então. Nossa, já levou um chute aqui. Não esperava. Espera aí. Isso aqui pega nela? Não pega. Ai, desgraça. Ela defende, velho. Olha que corna. Calma, eu tô me bugando com ela aqui, velho. Nossa. Ah, jack. Ah, jack. Joguei que nem minha mãe me jogou na janela. Pelo amor de Deus. Totalmente cagado, velho. Fight. Então. Ah, esse teleporte não, velho. Se você não tivesse teleporte... Se você não tivesse essa merda desse teleporte roubado o seu... Ah, pegou, hein? Quer dizer que pega. Ela não defende 100% do tempo. Filha da... Eu tava parado, mano. Aquele golpe não é pra pegar parado. Aff, velho. Eu vou reiniciar de novo, mano. O que que tá acontecendo? Nem ferrando que com esse indivíduo... Não vale a pena ficar perdendo tempo. Chegar lá no final e morrer. Tem que ter mais duas absorções dela ainda. Nossa, velho. Suportável. Para de teleportar. As coisas não saem direito porque ela fica até lá e portando. Eu tô fazendo um comando pra... Um combo? Um golpe específico? Ela fica até lá e portando e quebra o meu coiso. Saco. Agora vai, hein? Agora vai. Se não for, não vai. Se for, vai. Se não for, não vai. Aí, ó. Fica teleportando essa desgraça. Ah! Aí, mandou o dinossauro. Também não rola, né? Aí, ó. Eu faço um comando. Ela vira do outro lado e eu perco totalmente o... O comando. Ai, a gente aqui é chata, hein, mano? A nova era não tem lugar para você. Moreu. Mais uma versão. Finge que essa aqui foi a primeira, hein? Não morri nenhuma vez pra crônica. Finge que essa foi a primeira. Aí eu vou e perco nessa versão dela aqui. Não dá uma hora de trouxa aqui, não. Golpe chato. Golpe chato. Ferrou. Ferrou. Que chata, mano. Fica virando da hora. Vamos ver a história final do Bagaca. O poder da crônica era meu. Meu pra dividir com a tribo. Na linha do tempo que eu criei. Os Tarkatanhos não seriam escravos. Nós seríamos reis. Conquistamos facilmente Edenia. Depois o submundo e a exoterra. Por último, desafiamos o plano terreno no Mortal Kombat. Em mil anos, todos os reinos foram conquistados pelos Tarkatanhos. E nunca mais ficamos sem carne. Só isso? Que final bosta. Meu Deus do céu. Que merda, hein? Ficou meio com dó do dublador que tem que fazer essa voz forçada aí do Baraka. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que de todos os finais foi o mais sem graça. Sei lá, esquisito. Não curti muito não. Mas comenta o que vocês acharam. Qual o próximo personagem. O Baraka é um bom personagem pra jogar. Gostei dele. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau.